E nós estamos aqui na IGO e nós temos um recado pra você que usa dentadura e olha, é um recado muito importante que o Dr. Carlos vai passar. Presta atenção no porquê de você fazer o seu tratamento de prótese e protocolo. Mara, a dica que a gente quer dar é o seguinte, você que usa dentadura ou prótese, quando você perde os dentes e continua usando uma prótese, uma dentadura, o seu osso vai começar a diminuir e essa diminuição óssea, ela não para. Nós chamamos isso aí de atrofia. Como que você faz pra parar isso? Fazendo o seu tratamento de implante, ou seja, uma prótese e protocolo, se for o seu caso. Então, não deixe de procurar o dentista, procura a gente aqui na IGO que a gente vai estar orientando um pouco melhor, Mara. Agende o seu horário, é a hora agora de você começar a fazer o seu tratamento. Vem na IGO.